Salve o povo de Umba, Salve o povo de Quimbá, Salve, eu me chamo, jureminho, e aos pajés vim saudar. Salve o povo de Umbanda, salve o povo de Umbanda. Salve o povo de Quimbá, eu me chamo, jureminho, e aos pajés vim saudar. Jurema, a jureminho, jurema, jurema, a jureminho, jurema. É uma cabocla flecheira que atirou flecha pro ar. Atirou numa jibóia, matou a cobra-colar. É uma cabocla flecheira que atirou flecha pro ar. Atirou numa jibóia, matou a cobra-colar. Salve o povo de Umbanda, salve o povo de Umbanda. Eu me chamo, jureminho, e aos pajés vim saudar. Jurema, a jureminho, jurema, jurema, a jureminho, jurema. Jurema, a jureminho, jurema, a jureminho, jurema. Jurema, a jureminho, jurema. Jurema, a jureminho, jurema.